Boa tarde pessoal, meu muito boa tarde a todos, eu sou o Valdecir Bueno de Telemaco Borba e hoje pessoal a gente está aqui na região de Monte Alegre, na Fazenda Velha, a gente vai mostrar um pouquinho do antigo casarão da Fazenda Velha, que a gente conseguiu filmar de passagem e a gente foi mostrar também ali o Chaminé do Laris, teve acho que na segunda-feira, no feriado ontem, a gente teve fazendo essa filmagem da área do 28 ali, o pessoal do quilómetro 28 fez algumas filmagens aí pelo local, a gente ia tentar fazer umas filmagens do antigo acampamento ali, ele já é reflorestamento ali, eu acredito que não ia ter muito sinal ali do pessoal que morou ali, mas a gente tem que tentar fazer ali, mas só que eles estavam fazendo derrubada ali, e daí quando está fazendo derrubada, eles proíbe a entrada, não tinha nem uma placa de proibição lá, mas tinha várias placas de aviso de derrubada, então, como é uma área particular, então a gente tem que evitar esse tipo de situação, a gente não sei acabar sendo expulso da área, então a gente não entrou lá, a gente não fez o filmagem lá, mas a gente fez a filmagem aí, a gente já postou no vídeo anterior aí, da Deolarias ali, da antiga estação do Laris, e hoje já tá aí no chaminé do Laris pessoal, então ali a natureza já tá quase tomando conta de tudo também, né, como você pode ver aí no vídeo, até no topo de chaminé ali já tá nascendo algumas plantas ali, né, e com o tempo pessoal, com certeza isso vai ser tudo apagado, né, vai ser tudo, a natureza vai tomar conta de tudo, e essas histórias vai ficar no passado e na lembrança, né, então por isso que é bom a gente tem que guardar as imagens, né, aquelas pessoas que gostam do nosso conteúdo, o nosso conteúdo pessoal é mais a natureza mesmo, né, parte de rio aí, parte da natureza, e algumas curiosidades nessas histórias que ficou no passado aí, até porque esse do chaminé aí pessoal, isso já tá ficando bem no passado mesmo, porque eu pesquisei muito sobre o assunto e não achei nada sobre o Laris, né, então é uma história que já tá ficando no passado já, a única coisa que foi um senhor lá do Prosas Monte Alegre, que ele tem um canal no YouTube também, Prosas do Monte Alegre, ele falou que esse chaminé é essa olaria aí, né, que aí é a olaria, a parte de tijolamento do chaminé aqui da Cladim Monte Alegre, que foi cedido por essa, foi fabricado aí nessa celular aí, né, mas foi a única coisa que a gente achou do local aí, então isso é sinal que as histórias já tá ficando no passado, e o único jeito de preservar é através de vídeo, através de foto, então você que tem vídeo, tem foto aí, correto, é registrado em algum local pra ficar registrado, né, porque foto em papel, né, filme, ou seja, o jeito que for com o tempo vai se perdendo, né, então a pessoa dá um jeito de, né, me perguntar, deixar guardado essas mídia, né, igual nos vídeos aí, né, tudo aí é só, que seja um canal que esteja sempre fazendo postagem, se não, né, fica eternamente aí, então é isso aí, mais um vídeo aí pra nossa história, né, né, a história do canal, a história da Telemico Bordo também, da Fazenda Monte Alegre, né, deixa registrado aqui, beleza, e pessoal, a gente vai mostrar um pouquinho também da Fazenda Velha ali também, tentei achar a história ali do tempo dos escravos, né, que eles quer ali, né, pessoal, a segunda história aí, que o povo conta, né, ali também foi, né, ali foi a Fazenda, teve escravos também, eles dizem que tem a Senzala ali, tem outras coisas, mas a gente não conhece bem a história, então não pode, né, falando nenhum, mas pesquisei bastante sobre essa época da escravidão, época do escravo aí, da Fazenda Monte Alegre, né, da Fazenda Monte Alegre, mais anterior, né, anterior à empresa, muito antes, né, mas não consegui, não achar nada sobre o assunto, então a gente não vai trazer nada sobre isso, mas fica aí o registro, então, beleza, o tempo, com certeza vai ser tudo apagado, né, a natureza já tá tomando conta e tudo, e aí, e eu clico o registro, então, vamos ficando por aqui, vou descer o bueno, tab-cell celular, estareando que bota, pra você que tá no canal aí, continua assistindo, assista ao final aí, pessoal, se não fosse pra nós aí, já assista, compartilhe, e deixe o like, beleza, boa tarde a todos, até mais. E aí 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 Amém. 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 Eu acho que é dele, porque está a barreira lá. Olha, olha, olha. Por quê? Não. Amém. Ele está ponendo pedra para colocar para ele. Amém.